amus ai ai isso amus A um A um A um Passar secreto Ai Ai A um A um A um A um Calma que ainda não acabou Calma meus lobos A uma Foi só uma E ai gente como é que vocês estão beleza assim Hoje eu vou trazer o vídeo da Renala Pra vocês verem como é que é Não sei se alguém já testou isso Mas praticamente é pura magia É pura inteligência Se vocês verem aqui no meu status Olha só 99 de inteligência E eu meti um pouquinho de fortitude E eu meti também a vitalidade Praticamente é só isso No meu equipamento eu estou usando só o cetro real dela Tá, tá no mais 9 E estou usando o equipamento dela tudinho Completo E no talismã Só talismã de magia Talismã da escola da pedra Que aumenta a potência de feitiço Isso aqui pra aumentar vastamente né O meu PF pra usar bastante Talismã do velho Lorde Estende a duração dos efeitos de feitiço É bom pra usar um feitiço que eu vou mostrar daqui a pouco E é diminuir o tempo pra lançar os feitiços Olha só As minhas feitiços são só aquelas que a Renala usa Mas principalmente esse daqui Terra mágica eu posso usar Ele fica no chão Meio que 50% da mar de dano Eu acho Se não me engano De magia Ok Então eu estou usando o cometa Que é a magia mais forte do jogo Ok E estou usando as duas luas A da Renala E da Hany Também usando o bode escuro Que ela também usa contra a gente Ok E no essência de guerra eu estou usando o lobo E também o cão de caça lá Que também ela usa contra a gente Na luta Ok Então pra finalizar Pra usar a build dela Eu vou finalizar aqui A Leunia Falta algumas coisinhas Falta dois ou três vidans pra fazer E eu vou fazer aqui a mansão Karya Praticamente Ok Se eu matar essa abatala tebra aqui em cima Ai Ai E uma coisa muito importante Que eu esqueci de mostrar também Aqui numa edição magnífica Eu estou usando Lágrima Okuta Cerulia Que deixa um pouco permanente né Infinito Para usar as magias Os PF E aqui eu aumento o dano das magias Olha só Mais um pouquinho mais De bônus Ó Ele está morto Eu uso o Elixir O PF fica infinito por 10 segundos E eu uso o Bólido Esqueci de usar a terra mais Para aumentar mais o dano Olha Olha Caverna da água parada Isso Praticamente Eu usar essa build da Reynala aqui Você Está num passeio no parque aqui Ai Estava atrapalhando os botões e tudo Eu estava jogando Para quem não sabe Eu estava jogando Estava jogando Estava jogando de novo Resident Evil 4 Remake Batinei Batinei o Resident Evil 4 Remake E depois fui jogar Resident Evil 4 Resident Evil 4 não Resident Evil Village Que ainda não tinha jogado Esse jogo ainda Fui jogar aí Fiquei um mês aí Joguei o Resident Evil Trabalhando bastante Agora eu tirei uma foguinha E vim gravar Edwin A lua tira pouco dano A lua Túnel pedilhante da Halukara Fazer rápido esse dano Não vai demorar não Menino que a diferença Na fraqueza da minha build É dano físico Se eu levar um dano físico eu morro E ai Roubei a pedra do cara Roubei 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 Sai da verdade de mim Calma O cristaliano Quando eu uso aqui a terra mágica Eu imagino aqui com os 50% Acho que vai faltar É isso É isso Acho que a mente tu passa o jogo todo parado Ah, jogar de mago é isso aí Vou fazer aqui logo a mansão Karya Tá Pra quem não sabe Tem como explorar isso mais rápido Mas eu vou ruxar Tá Tem que ir pra ali Mas tipo direto pro boss Tá Pra lureta Aí eu dobro aqui pra esquerda Aí eu consigo ir direto aqui beirando Eu vou ruxar, tá Pra não perder tempo Quero fazer ainda a danja Do Wyrm Pra finalizar Eu vim pra cá Aí eu vou só beirando aqui Acho que a mente não vai encontrar com nenhuma mão Tem uma aqui gigante Aí eu subo na escada Aí pronto Já cortei caminho e tal Já tô aqui A gente aqui já vou direto já Matar a lureta É o espírito dela Aí quando chega aqui né Tem uns lobos aqui E aí eu vou ignorar ele Aí geralmente nessa parte Pra evitar aquele gigante né Geralmente o pessoal vai aqui pelas E de esquerda Só abre ali Mas eu vou direto Dá um oi pros meus amiguinhos aí Eu sou a rainha de Liúnia Você não pode Me atacar Ah pra quem não sabe né Os Karyanos E as Lá da Raia no Cara Tem uma rivalidade aí Pra quem conhece a história Ai Olha o dano aqui Desculpa o corpo que pega em mim Aí eu cheguei aqui Aí pronto Daqui Eu vou chamar É coisa de caça Aí no próximo vídeo Eu vou fazer a build da Da lureta tá Que é muito bom Olha como é que vai ficar Eu vou usar aqui a tarra mágica Eu vou usar aqui O bode O bode Esse que é um problema Porque eles não se mexem Eles se mexem com Tô com dano né Porque é a lureta então Ai Existência e magia, então vou dar Renala e vou dar Rainha. Pronto, precipício pontilhado de ruínas, vou lá matar o Irm de Magma. Vou invocar só um, senão o Irm vai ficar invencível. Nossa, o que ele fica em cima? Vai dar? A gente acabou o defeito, já deu o cheiro. É isso, gente. É o vídeo da Renala, espero até gostar desse vídeo. É o vídeo de pura magia, dá para ficar o jogo parado e matar todo mundo, é isso? Assim que é mágoa, né? É isso, abraço e se cuida, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.